Comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de Abril de 1974 Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer excedente pessoal. Para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas. Tal confronto, além do necessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais, que embotariam e criarão divisões entre os portugueses, o que há de evitar a todo o rosto. Não obstante a expressão, preocupação de não fazer, correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua concorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual coração que se deseja, sinceramente. De aqui quem fala é Alexandre e... Adeus.